A CIDADE NO BRASIL 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 Não, Rose. Eu estou muito confortável. Eu não acho que eu precisaria de nada. Obrigado. Jovem, por favor. Ele não quer ser instigado. 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 Você, Rose, você acha que eu estou muito forte para sobreviver, para que você e seus braços possam tomar, não é isso? Você, se inscreve imediatamente. Você, se inscreve no canal, não é isso? O que é isso? A comida. Isso é o que você acha que você precisa comer. Você, se inscreve no canal. Não, não é isso? Você deve estar no dia de novo este dia. Eu tenho que ir para a casa, eu tenho que ir para a casa. Eu tenho que ir para a casa. Eu tenho que ir para a casa. Obrigado, meu irmão. Obrigado. 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 Obrigado, meu irmão. Obrigado. Você, não vá seguir o meu atlante, ou não encontrará uma parolagem? Desculpa, meu irmão. Você pode ver que eu não tenha terminado o meu comando. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I would be very grateful if you take it to him, that will serve me more time to take care of some business in the office. So that you can drop it there? I should drop it, yeah. Okay. And please remind me before the closing work, so that I won't forget the fire. Okay. Now please extend my break to the chairman. Thank you. This is the fire you requested for, from Charles, the accountant. And what was his excuse for not giving them himself? Well, I don't know. He was hurrying up to somewhere, so I was coming home and I gave them to me to give to you. Let me go and freshen up. Excuse me. So this wicked old man is practically running a gold mine by himself. No wonder he refuses to die. To think what I stand to Herod at the occasion of his death. But wait a minute. This one, he is so uptight and sensitive about his position as chairman of the empire. Are you sure he'd want to delinquish his hold even when dead? Worse still, he may decide to favor that bastard Dave more than myself. Tell me, man, I cannot allow that to happen now. Not with knowing what I know. You're crying. No, 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 I'm not crying. But you have tears in your eyes. I do? Oh, something entered my eyes. What? Please, mommy. My teacher said, daddy is in heaven watching over us. And you know you will not be happy. I won't cry anymore, okay? Mommy. Please, can you come and read my bedtime story before I go to sleep? Okay. Yeah, go back to your room. I'll be there in a moment. Mm. 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 I saw madame Rose. Yeah. I saw madame Rose. I saw madame Rose. Haven't you noticed she has not been herself for almost a month now? Yes. She has been refusing her meals, preferring only crackers and water. Do you think she's very nice? Don't talk wrong. How can that be? Her husband just died. Have you forgotten? I've not forgotten. How did you not explain anyone's sicknesses? I lack of appetite. I believe she's very nice. That's true. Hey. This is nice. Barely five months after her husband's death. I never would have believed it myself. I liked her husband's death. Good job. Ready? Bye. Obrigado. Como você está? Eu estou bem, obrigado. Como você está? Ele está bem, eles estão cuidando ele. Obrigado. Obrigado. Toma, come and sit down here and wait for your brother. Ele não é meu irmão. Mas você está me sentindo, mas você sabe que estou para ir. Você já está me sentindo. Você sabe que estou me士 de которого ainda não é? Não. Por que? Você percebe que ela virá? É uma mentira! Ok. Você está a única pessoa que tem a carnalha e que se vê. Ela virá mais 다시? Você não quer dizer isso. Mas ela parece que ela não pode voar. Porque essas pessoas que parecem tão angelicais, elas são as pessoas que fazem o que? Então, o que você faz sobre isso? Ok. Emano fez algo depois de quando ela teve a Mastardia. O que você fez? Não tem. Minha mãe disse que ela estava dando isso para você. Você pode deixar aqui. O que você acha que ela estava dando isso? Você acha que ela estava dando isso? Não? Não, não. Não. Eu não tenho. Eu não tenho nunca. Não tenho nunca. Eu não tenho nunca. Eu não tenho nunca. Eu também. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E eu sou? O que é isso? O que é isso? Eu ainda me curiosa? O que é que eu sou? Eu sou bem. O que é isso? Isso. O que é isso? O que é isso? O que? É o que? Sim, eu acho que eu vou falar o meu trabalho agora. Porque eu não vou permitir esse grande empíreo ser cumprido. O que? É o suficiente. Eu acho que eu vou responder a sua pergunta. Eu quero você ir e chamar todos os depósitos de me atraso agora. Excluindo David, meu irmão. Agora, vamos lá. Um... So... Gentlemen and ladies, as you all know, my grandfather, Chief AJ Thompson, the chairman of this company, has been sickly and indisposed lately. In my own opinion, this company has been abandoned like a shit without a cut. And I intend to change that. From today, I have taken over from my grandfather. I make every decision in this office. And everything that goes on in this office must get my approval. Is that understood? I'm sorry, Mr. Tom. When did this change take place? I mean, I thought we should receive a notice from the company's legal team about any change of power. What? Are you by any means questioning my authority here? No, 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 Mr. Tom. I think things should be done the right way. At least, the shareholders of the company should be here. Ever Smeaton is not your family member. You shut your big mouth? I did not call you here to think. I think you're going to constitute the provible town in my flesh. And I will not allow myself to make that mistake. I'm sorry, Mr. Tom. But I... I know that this company is going to miss your services. But we intend to take that risk. You have been relieved of your due... I'm sorry, Mr. Tom. Don't fire me. I have a wife and two children. If you... If you fire me, how do I feed them, sir? Well, you should have thought of that before questioning my orders. Um, Linda. Yes, sir. I want you to place an advert in the newspapers for a chartered accountant. Because I know there are too many out there looking for one. Okay, sir. Um... Is there any other objections to my instruction? Yes, sir. Go. I can see that you all learn very quickly. And you are very intelligent at that. Well, as I was saying before I was rudely interrupted, every contract, every transaction must get my approval before it's done. No money is withdrawn without my say, sir. Is that understood? Yes, sir. Dodo. I am in total control. Zero. Zero. Please. Accompany this man out of this company. Okay. of this company. And, Forts. What's it this nonsense I hear of you taking over as chairman and you sacking the accountant? Do you see? See. You've lost the little manners they thought to you in kindergarten? Is this how to burden someone's office would handle Dave? Dodo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. I didn't want to say this earlier, but I had to say it anyways. I feel so ashamed for you. I mean, how can you be sitting there struggling for material wealth when Grandpa is at the hospital having a battle of his life? The man is not even dead and you're just sharing his properties. Who is talking about sharing here? Nobody is sharing anything. I am the only heir of Chief A.J. Thompson. I own everything here. You see, it is my priority to do as I didn't fit. As for Grandfather, don't bother yourself. The old coast will die someday. And the sooner he dies, the better for all of us concerned. Don't you think so? You're so despicable. I'm so ashamed of calling you my brother. No, mother. You know, Dave, we are not really brothers. Don't you know that? You are fair and I am done. You know, Tom, I will not descend so low to furnish that with a reply. But I have this advice for you. Be careful, Tom. Because you see, this hole you're digging could actually turn around to be your grave. Uh-oh. Church, thank you for that little quote there. Now, get out of my office. Or do you want me to call the bodyguards to throw you out? I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. Zorro! Zorro! So, taking advantage of Grandpa's state of health, Tom declared himself chairman of A.J. Thompson. He even went further to sack our most trusted accountant of many years, you know, to exercise his power. But how can Tom be so wicked as to demote your grandpa, even when he has not died yet? No, no, David. I don't believe this. Mom, you better believe it. Because Tom has gone further to declare himself the only living descendant and heir apparent to Chief A.J. Thompson. He must be joking then. Has he forgotten about your Uncle Raymond in America? Okay, what about you and your sister, Angela? Don't you count, too? You don't count. Tom sees Uncle Raymond as a threat. Yes. Tom actually cold-bloodedly denied my brotherhood with him. Wait, what do you mean denied your brotherhood with him? He told me simply that I'm not his brother and I don't count in the general scheme of things. You see, Mom, there is no limit to what Tom can do to get what he wants, which is gaining absolute control of A.J. Thompson holders. Who is it? Tell me the box. Thank God you're here, David. I need to get out of this country. I hope you're with my balance on the passport. Hey, Jojo. You didn't do the job. How do you mean? He died, didn't he? The old fool is at the hospital. Listen, Jojo. I didn't pay you to put him to coma. But I made sure I put enough of those drugs to sniff him out. That means... That means he refused to be snuffed at Jojo. So what happens now? Does that mean I'm no longer going to America? You will, girl. You will. But you see, this time... It's not America. I am going to take you to a place where you are going to remain permanently. Tommy. Yeah. Tommy the Fox. Tommy. Likes fixing loose ends. And you are my part of the loose ends that I want to fix, you know? Tommy. Mom. Mom. Nobody puts Tommy the Fox in a fix. Tucker. See you next time. She's going to be the first. Bye. 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 Linda, I want to give you the honor of having lunch with me today. Sir, I can. I have a heavy workload. Linda, come on, let's dispense that sir. You can call me Tommy. I don't buy it. Right, Tommy, but I can't. Hey, Linda, listen. You are going to have lunch with... The chairman, chief executive officer of A.J. Thompson Holdings. Chief Thomas Thompson Jr., that's me. I won't sack you. Just go, okay? Tidy up your table. Let's make it dinner while I tidy up my own table. Ryan, I need to sit down. This is cool. This is good. Por que você não está com a sua comida? Eu amo você comer. Marlene, isso é muito legal. Obrigado por trazer aqui. Sim, é tudo bem. Eu vou levar você para mais lugares como isso. Isso é, se você continuar a ser uma boa garota. Vem e me diga, eu não sou uma boa garota. Muito bem? Sim. Então, o que tem a dave? Dave? O que tem a dave? Dave e eu somos apenas amigos. Sim. Só amigos? Sim, só amigos. Bem, linda, o que é isso? Eu não adoro muito bem para compartilhar. Você não tem que. Dê-me, dave e eu não somos apenas amigos. Eu não sei. Sim. 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 Let me watch it. 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 Let me see that there is nothing between Dave and I. At least not on my own side. Let me watch it. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Quem é você? Quem é isso? Não é importante. Nós temos uma ordem de ordem para permitir você ir à a base. O que é isso? Quem é você? O que é isso? O que é o que é? Eu não sei quem é o senhor, quem eu acho que é o mais estúpido na Terra, e um muito maluco, você entende? Agora, eu não vou tirar isso de vocês, ok? Por favor, me desculpe, e você também deve morrer aqui antes de me chamar os seguros para vocês, você entende? Não, desculpe. Não, desculpe. Não, desculpe. Eu não hei a lasta de mim. Você não hei a lasta de mim. E você está lá no doorway, cria-lhe. E eu mei a lasta de mim. Se eu não mei a lasta de mim, eu não mei a lasta de mim. Eu não come in believing I would ever be away from you. Eu não come in to find out there's a weakness in my faith. Eu was brought here by the power of love. Love by grace. And I remember the road just went on forever. I just couldn't seem to turn that car around. Chill in the distance like a long lost treasure. And the angry words that came from nowhere without a warning. That stole the moment and sent me away. And you standing there in the doorway crying. And me wondering if I'd ever be back. I didn't come in to leave you. I didn't come in to lose. I didn't come in believing I would ever be away. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Oh, meu bebê está aqui. Muito bom. Vamos ao mesmo tempo. Você pode agora segurar o clombinho. O que você quer? Clombinho? Não é uma surpresa? Sim, bebê. O tipo de surpresa que você ama. Você quer que você? É eu? Sim. Sim. Toma. Sim. Dave? Sim. 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 Sim,학ologies. Não muito. Dave de Manalesmo. Ensmente você tem que aprender o que foi around to a sonral Umas então would forgotaranazê também? Você não pode ser. Você não pode ser. Você não pode ser. Você não pode ser. Por isso. Você perdeu o trabalho. E agora você vai. O que um dia ruim. Vamos dizer que é a vida sobre a paz. Você bafão. Eu vou ser. Você tem atendido sua utilidade. Agora, sai. Agora, sai. Eu vou ter você. Eu vou ter você. Eu prometo. Eu prometo. Mesmo se é a última coisa que eu vou fazer, eu prometo que você vai pagar por isso. Eu prometo que você vai pagar por isso. Eu prometo. Eu prometo. Tomás, we got a compliment from your mother and brother here about your sudden change of character ever since this year's grandfather's illness. Oh, really? Did they say what I did to them? Tomás, we have not come to split heads. Neither are we here to apportion blames. We have come to make peace between you and your brother. Tomás, your uncles are talking to you. You should at least appreciate that fact instead of puffing cigarette smoke on their faces. Hey, woman, you don't presume to tell me what to do in my house. I did not invite them here. Tomás, don't you dare talk to mom in that manner or else... Or what? David, or what? What will you do to me? Calm down, calm down. Calm down, come down. Calm down, please. Go and sit down. No, it's not. Hey, Tomás, my son. We learned that you relieved your brother with your job in your grandfather's company. We would like to know why. Simbo, I got tired of charity cases on my hand. What? Thomas, you call me a charity case. I, David Thompson, a charity case. Thomas. Yes. If you're not a charity case, then what are you? What else? You're mad. Me? David, you are sick. If you feel not unsafe that we are brothers, I would have just dealt with you right here, right now. Don't call me your brother because I'm not your brother. You and your sister are invaders who have come to pilot you and does not belong to you. Calm down, children. Please, calm down. Calm down, please. Please, get back here, Thomas. Let us settle this matter, make everything, please. There's nothing to settle. Who invited you here? Why are you here in the first place? You do not have the right to meddle into a family matter. You do not have any idea what is happening there. Anyway, I don't have time to waste with jobless fools. And you, woman, next time you are calling a meeting and you want me to be there, make sure that you have an agenda for the meeting before my appearance. If not, anyway, I have work to take care of. Thomas. Thomas. No, 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 no. I can't believe Tommy will deny our ownership of him just because of wealth. It's so unfair. I can't believe this. I mean, it's, it's unbelievable to me. I mean, I never believed Tom would go this far. It's amazing. I mean, for Tom to actually go... Excuse me. Hello? Dave. Who was that? What is it? Come on, talk to me. What is it? That was Dr. Cliff. What did he say? Grandpa is dead. What? No! 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 You can't be, no! What are you? Hello? Hello? I can't be, you can't be. Hello, hello, Dr. No, 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 no. I don't know, no, 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 no. I slipped away at the end of forever this morning. We tried all we could, but we lost him. I'm sorry. Well, I guess it's the will of God. Nós devemos morrer de algum dia. Por favor, dê-lo fácil, madame. Por favor, dê-lo forte. Ele estava com muita dor. Sim, acredito que é melhor dessa forma. Sr. Day, você veio com o irmão? Eu tento... Doctor, você não conseguiu fazer isso. Nesse caso, você tem que me enviar em minha oficina. Porque há certas coisas que precisamos falar sobre. Doctor, eu espero que não tenha problema. Sr. Day, se eu puder me perguntar... Você tem alguma ideia sobre a Nantes que foram contratados para olhar para o seu pai? Nantes, por que? Nantes, por que? Você sabe que o resultado da test que foi realizado no chifre é fora. E há um grande percento de Nantes em sua sangria. Nantes, por que? Como é isso? Bem, é isso que eu quero saber. E eu acho que a única pessoa que está em melhor posição para dizer isso é Nantes Jojo. Nantes Jojo. Nantes Jojo. Nantes Jojo. Nantes Jojo. Nantes Jojo Nantes Jojo. Algunos Heavens. Nantes Jojo. E aí? Nantes Jojo. O que eu não sei que vhey, é que estou secando até mesmo porque é a última coisa que eu faço. É ok. Você tem que estar muito perigo. Beleza! Beleza! Obrigado! Está bem! Beleza! Tomas, Why are you here at home? Dr. Cliff and I have been calling you all day. Well, I'm busy. You can see I'm a busy man. So tell me, what was it that you wanted to let me know? Well, is grandfather's death important enough? Well, well, well. So finally it has happened. You mean that old fool has finally gone kaput? Go! That's good news. I feel like celebrating. What do I do now? Yeah. Zorro! Zorro, come here! He's finally gone kaput? Go! Zorro, please. Listen, I just got a piece of information that gladens from her. And I feel like celebrating. Now, go to the fridge. Get me a bottle of champagne for these beautiful ladies. Then, a bottle of red wine for me. Tell me the fox has arrived. Why not? Why not? Yeah, please. Go. Paint the town blue. Tell me the fox has finally arrived. That's me, bro. It's gold to be rich. But this is the newest millionaire in town. How low you have sunk. I find it very difficult to recognize you as the son I carried nine months in my womb. Oh, shut up, woman. Shut up! Listen, I am not in the mood for your home, Le Ravna, please. Just shut the fuck up. Right, Thomas. How dare you talk to mother like that? Tell me. How else am I supposed to talk to a half a mother? Come on. Come on, come on, come on. Oh, David. You hit me? I will hit you again and again if you don't shut down your filthy mouth. Listen, you can insult me, you can insult Angela, or you dare not open that mouth to assault one. Do you understand? I'm sorry. You raised the severely hard to hate me. What a drama. A bustling song, and now rising up in the defense of her whole mother. Hey, listen. I will take this sign of indiscretion, Lord. But the next time you raise the stiffy arms towards my face, I swear to God. How crucial. I'll touch you. I will take this sign of indiscretion. I swear to God. I swear to God. O que é isso? 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 Eu acho que você era na América, mano. O que é isso? Eu morro, eu morro. Você sabe o que eles dizem? O que é isso? 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 Me.' O que é isso? O que é isso que 500 e 50 anos Eu espero que tudo esteja bem. Ao contrário, Isa. Tudo parece que se derrubar. As pessoas que você parecem amar... ...sudem se tornam a ser estranhas. Eu não entendo. O que parece ser o problema? Meu irmão Thomas. Ele se tornou a ser um estranho. Ele se tornou a ser estranhas. Ele se tornou a ser estranhas. Ele se tornou a ser estranhas. Eu acho que seu pai tinha um jovem mais jovem. Encore Raymond? Sim, sim, sim. O que é isso? Encore Raymond viajou para o América... ...10 anos atrás para seguir o estudo. Ele se tornou a ser estranhas. E desde que ninguém ouviu de ele. Dã... 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 ...a situação tão ruim. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Eu não vou fazer nada até o meu pai se morrer. E então eu espero que o seu will será red. Isso é a única coisa que vai resolver todos esses problemas. Essa é a situação que você tem. Eu vou fazer isso. 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 Ok. 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 Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ok. Eu não tenho tempo. Eu tenho um apontamento. Eu vou fazer isso. Thomas... É sua mãe falando. E minha mãe? O que aconteceu? O que aconteceu? Fal cannons de repeatedly? Eu vou fazer isso que- O que vocês podem terwarde? O que vocês podem terá-se? Este é o momento em que nós precisamos de ficar com um outro. Nós precisamos de confortar um outro, Thomas. Meu filho, o que quer que seja, por favor, se não por nada, por seu morto. Ei, eu não quero ouvir você mencionar meu pai. Jesus, do you hear me? Você não é shamed, homem? Você é tão despicable. Jesus. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. E eu não me desculpe. Por sua informação, não me desculpe de novo. Thomas. Jesus. Por quê? O que eu fui? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Meu próprio filho me desculpe? O que? Oh, meu Deus. Sim, o que é? Posso te ajudar? O meu pai de avós está aqui. O seu preenco é necessário. Meu preenco é necessário? Por o que? Para receber e a leitura do meu pai de avós. Ou você está em barriga em um pai de avós? O meu pai de avós está aqui. Você disse ao Sr. Thompson que estamos aqui? Meu querido. Você disse que o meu pai de avós está aqui? Eu disse antes que eles vieram. Talvez eu vou chamar para você. Nós estamos esperando por você. O Sr. 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 Dizem, o Sr. 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 I just wanted to apologize to this gentleman right now! Listen woman. I don't presume you're telling me what to do in my house. And foremost I will not have you insult mum again. Did you come? I called you I need you. You insult me?! That's okay. You insult me in my house? Please, it's okay! Please, please, please! There's no need for that show of shame. Mr. Thompson, now that we are here, let us go ahead with the issue at hand. If I may ask, what is the issue at hand? The reading of Chief AJ, Mr. Thompson, well, of course. You are Mr. What is that they call you? Barrister Stig, go. Barrister Stig, I want to inform you that I am not down with this funny document that you are carrying here because I know that my grandfather was not in his right senses when you coerced him. All of you, underdoers, to prepare this will. That is a bloody lie and you know it. Grandpa had his faculties well intact when that will was prepared. Listen, that will will be read. It will not only be read, but you, Thomas, must abide by its provisions. Anyway, gentlemen, I will not be insulted in my house by this, um, what do I call you? Anyway, as you can see, I am already dressed for the hours I have business to attend. Good day, gentlemen. Thomas, come back here. Thomas, come back here and stop being a coward. Listen, that will must be read. Come back. Well, Mrs. Thomas, and Mr. Dave, I'm sorry, we have to leave. You call an office when you are ready. Our numbers are with you. It's getting too much for Thomas, though. He doesn't have to go and start disgracing us like that now. What's this now? It's enough, children. It's okay. Let's all just sit and watch where all this will take Thomas. Isn't it obvious? I mean, it's so obvious that Tom wants everything Grandpa ever labelled for to himself. It's about time we call Uncle Raymond in America before Thomas gets out of hand. You have a point still. Thomas, Thomas, this has to stop. This whole rubbish has to stop. Didn't Grandpa ever labelled for to the extent that will your family members actually live as best in their own house? Point of correction. There you go wrong. I have been found. The only house, this house, belongs to me. My grandfather left this house for me. It is our house and property. And I demand what is rightfully mine, which is my own share of Grandpa's estate. Stop deluding yourself. The sooner you accept the fact that you do not belong here, the better for you and for your information. The only family member that I know is Raymond, my father's brother, who is in far away America, thankful to God. Maybe he's dead or he's lost or something. But he's the only member of this family that I know. What in the blazing hell does that mean? If I run the risk of repeating myself again, I'll tell you, you and your sister do not belong here. I am the heir apparent, the only successor, and the only legitimate owner of this empire, and the only living descendant of late Chief O.D. Ramsey. That's me. You know, Thomas, I look at you and I begin to ask myself, if you could be driven by so much greed to deny your own blood, what stops you from being driven by different greed to go as far as murder to achieve your selfish aim? What? Murder? What are you talking about? Where's Nurse Jojo? What has that got to do with anything? Well, I don't know. But what I do know is, I promise you, I'll get to do root of this all. I'm Shibak. I don't know what you mean. I don't know what you mean. I don't know what you mean. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto